Ele tem uma discografia invejável, já foi para diversos festivais como o Festival de Montreux, o Free Jazz, o New York Guitar Festival, já gravou 16 CDs, solos e duos, já tem participações inclusive em cinema, TV, teatro, ele é uma sensação assim, o cara é muito bom. Grande guitarrista, o nome dele, Victor Biglione, está aqui conosco no AT Jazz Music, acompanha aí gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 muito agradável sempre, mas em certos momentos com um pouco de dificuldade, porque a gente tem uma levada, tem um swing que às vezes eles não têm mas ele sempre foi fã da música brasileira porque a cultura inglesa é um negócio muito importante, tem que ser respeitada então ele já sabia do que se tratava, ele podia não saber executar na hora de ter uma dificuldade de balango, mas ele sabia do que se tratava então isso ajudou muito e a partir do momento que eu vi o interesse cultural dele na nossa música, eu fiz questão de sempre estar ao lado dele e fazer com que o trabalho se realizasse. Que legal, o que me chama a atenção é essa coisa sua de você ser brasileiro, você ser naturalizado brasileiro, mas você misturar as culturas, você está tocando como você já disse, tocando com músicos americanos, vários, misturando estilos com eles, e essa mistura é muito bacana, e até, eu já quero fazer um link aqui para essa próxima pergunta, que você é um músico muito eclético, você é um músico a gente estava até conversando aqui, né você é um músico que mistura os sons, que você gosta de pegar um estilo e misturar, tocar de uma forma diferente, isso é muito legal. E qual é, aí eu pergunto para você, qual seria o conselho que você daria para os músicos de hoje para essa nova geração, que buscam espaço no mercado, o mercado musical no Brasil é muito difícil então a gente acaba tendo muitas das vezes que se vender para algumas coisas né, mas qual seria o seu conselho para essa cara tala? É muito boa a pergunta, e gozado que o meu conselho se mistura com tudo que eu falei e que eu recebi em casa cultura, não se liga em botãozinho de guitarra procura com que a tua música se junte com a fotografia, com o cinema com a história tenta saber o que que aconteceu no Brasil, no mundo como é que foi, como é que surgiu a Bossa Nobre como é que surgiu o Choro, como é que surgiu o Samba Canção como é que surgiu o Blues não fica só ligado em aparelhinho botão e técnica que é muito importante tenta saber, porque aí o que vai acontecer e que eu vejo muito, quando o cara vai fazer o seu primeiro disco só, ele não tem o que dizer ele não tem um ele não tem um approach, como dizem os americanos para mostrar alguma coisa, para dizer algo então é muito importante você saber que você é um guitarrista ou saxofonista ou baterista, ou baixista, ou seja o que for mas você está ligado no mundo com respeito histórico e também cultural de tudo que acontece nas coisas chamadas artes daí eu vou citar uma frase do Jorge Luiz Borges, grande escritor argentino ele diz a música a história os rostos marcados pelo tempo as artes plásticas a fotografia querem dizer-nos algo ou algo nos disseram que não deveríamos ter perdido traduzindo na gíria carioca quem beijou, beijou quem não beijou, beijasse é isso aí muito interessante muito bacana você que está nos ouvindo eu acho interessante o fato de você ter falado da busca pelas raízes da gente buscar as coisas e as influências quando você fala do blues do rock and roll da gente buscar para os músicos no caso os guitarristas buscar os timbres dos caras que influenciaram as gerações você é um deles mas buscar a história também não só aparelhinho qual o captador que ele usava qual o pedalzinho eu gosto disso também mas não pode ser só isso de onde veio as influências de onde veio porque quem era a mãe dele o pai dele o que ele escutou que escola que ele foi porque ele teve esse tipo de escolaridade o que ele isso se reflete na música do cara mas aí ele vai ter o que contar quando ele for fazer um trabalho muito bom muito bom agora para a gente poder encerrar esse nosso momento eu quero assim apresentar para vocês algo muito bacana duas coisas relacionadas ao Vitor primeiro queria que você falasse um pouquinho desse material é o CD Vitor Biglione Mercosul está certo gente está aqui é um material é novo fala um pouquinho isso aqui quando lançou explica para a gente olha que interessante a capa olha bonitinha as mãos são os cinco países que formam o Mercosul Uruguai, Brasil Uruguai, Brasil Venezuela Argentina e Paraguai então eu procurei fazer uma viagem com todas as minhas influências cinematográficas por todos esses países para dar um recado sobre o nosso continente com muitas sonoridades de percussão de guitarra de violões de vozes de cantos e de muita coisa então é uma homenagem que eu faço ao nosso continente que está tão sofrido ultimamente poxa que maneiro está muito sofrido o nosso continente então eu quis tipo levantar o astral do que a gente está vivendo muito bom muito bom aqui eu espero que o pessoal curte muito bem vai curtir como é que consegue o pessoal adquirir o seu site o selo é fácil o selo é uma distribuidora excelente lá de São Paulo Tratore tratore.com.br então galera é só procurar Tratore na internet super recomendado está aqui Mercosul obrigado uma parte tão ansiosa para ouvir agora para a gente finalizar eu queria que você falasse desse projeto aqui que é riquíssimo já tenho certeza disso o guitarrista Victor Billioni e a MPB olha só que coisa interessante que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui o músico estrangeiro com a maior contribuição em gravações e shows na MPB está aqui a capa para você Euclides Amaral está aqui a foto do Billioni eu queria que você falasse um pouquinho do que tem esse projeto está em várias livrarias é só botar o nome que é fácil de achar isso foi uma iniciativa do Instituto Ricardo Cravalbim que o Cravalbim uma vez falou assim para mim me encontrou na rua falou assim Vitor eu acho que você é o cara que mais tocou com a MPB que não nasceu no Brasil falei porque não quer que eu faça uma pesquisa tem um cara então depois de seis meses de pesquisa do Euclides Amaral um cara sensacional tem outros trabalhos também estão aqui no livro abordando outras coisas é um cara que faz um trabalho para a música brasileira maravilhosa ficou constatado isso e eu que não tinha a mínima ideia disso porque felicíssimo eu não tinha ideia porque você vai trabalhando trabalhando eu comecei em 76 estamos aí são 40 anos até agora rapaz 76 sem parar que bacana que bacana gente então é um material assim riquíssimo que você pode encontrar nas indicações que ele deu aqui eu tenho certeza que você vai gostar muito vai ser vai acrescentar muito na sua vida na sua vida musical e na sua vida também então eu quero agradecer a você que está aqui com a gente agradecer ao Vitor mais uma vez obrigado pelo som por ter acrescentado assim musicalmente aqui para o nosso AT 10 mesmo foi um prazer estar aqui eu espero que esse projeto continue por longuíssimos tempos e fico muito feliz de ver pessoas do teu gabarito fazendo essas iniciativas agora não posso deixar de falar de Niterói você é de Niterói e Niterói há muito tempo praticamente desde que eu comecei me profissionalizei que Niterói dá o exemplo do que é a cultura do nosso do nosso estado a banda toda de lá exatamente músicos excelentes que eu tive o prazer de tocar hoje maravilhosos e realmente Niterói mostrando como é que a banda toca tá certo um abraço gente abraço Niterói abraço pra todo mundo valeu beijo tchau 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 Música 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 O Free Jazz tem mais ou menos 16... Não, não ficou bom isso, né? Não ficou bom isso, não. Vamos ver aí. Pô, tá judiário, é na última nota. Não, não. Não, não. O amigo dá uma quebra aqui e dá uma abraçada também.